Oi gente, tudo bem? Aqui de novo, Tatiana. Então, hoje vai ser minha dose número 4, doze em pique. Lembrando aqui que eu não sou médica, entendeu? Eu não tô fazendo propaganda pra todo mundo comprar esse remédio ou usar esse remédio. Eu vim aqui falar da minha própria experiência, porque eu tenho olhado vídeos por aí e não tô conseguindo achar muita coisa. Então, eu acabei de me pesar, tô pesando 65 quilos e 400 gramas com roupa, com essa roupa aqui. Tô com essa casca, com essa blusa. Eu queria mostrar que eu... Essa calceta aqui, ela era bem justa e agora ela tá assim. Tá vendo? E minha barriga, vocês vão ver, eu acho que deu uma diminuída, né? Essa banha. Então, eu vou tomar a quarta dose agora. Essa semana eu tive dor de cabeça, três dias seguidos. Muito forte dor de cabeça e eu pensei em diminuir a dose de novo pra 0,25. Mas fui orientada a continuar com 0,5 porque a dor de cabeça passou. E tô gostando de receber os recadinhos, assim, de alguém comentar e tudo, porque eu acho que todo mundo tem que fazer esse negócio junto, né? Porque a união faz a força, né? A gente quer ir pro time das magras. Então, eu vou tomar agora a minha quarta dose, né? Porque eu já mostrei como é que tomava, então... Então, agora acho que eu não preciso mostrar, né? Já mostrei minha barriguinha. E vou, então, tomar a quarta dose e espero que vocês me façam pergunta. Tô achando que tá indo super bem, né? Eu tava com 70 quilos e alguma coisa e agora tô com 65 e 400. Então, isso quer dizer que eu consegui perder uns 5 quilos e tô entrando na quarta dose agora. Então, tô muito feliz, né? O resultado tá vindo e tô me sentindo melhor. Tô sentindo que minha cara deu uma afinada. Não sei se vocês conseguem ver alguma coisa do último vídeo que eu tava fazendo assim de baixo e aqui parecia que a papada tava maior, né? Eu fiz dirigindo, aí eu tava mais ou menos assim. Aí agora parece que tá uma melhorada, né? Deu uma afinada. Meu marido falou que eu estou shrink, que eu tô diminuindo. Então, isso é bom. Sempre fui magra e depois que eu casei, engordei pra caramba. Eu ponho a culpa no cigarro, né? Mas também a culpa é da vida 2, né? Porque a vida 2 você vai jantar mais, você bebe mais vinho, né? Você cozinha mais. Então, não sei se eu posso dizer que foi isso, né? Como eu falei antes, eu moro aqui na Inglaterra e aqui na Inglaterra também a comida não é muito boa, apesar de eu cozinhar em casa. A comida aqui, a especialidade deles é fish and chips, né? Que é uma coisa bem gordurosa que você come e o óleo pinga. Então, não sou muito chegada. Ou então é hambúrguer ou então você come comida italiana, né? É tudo que engorda, né? E o negócio que tá me dando é que eu não tô sentindo fome. Eu tenho comida, sim, por obrigação, sabe? Aí eu falo assim, ah, não, eu tenho que comer. Mas eu dei umas recaídas. Eu comi uns chocolates essa semana porque quando eu tava com dor de cabeça eu fiquei pensando exatamente naquilo. Ah, deve ser a hipoglicemia que tá me dando essa dor de cabeça. Meu açúcar tá baixo, vou comer um doce. Então aí, fiz um brigadeiro. Sei que eu errei, podia ter perdido mais. Mas a semana, hoje é quinta-feira, eu fui, não posso mentir, né? Fui só duas vezes na academia. E fiz academia aqui em casa ontem, comprei uns pés e tal. Porque eu ainda sou daquela que tenho vergonha de fazer academia. Mas vai mudar, né? Porque além de emagrecer, eu quero ficar mais durinha, né? Então tá, manda pergunta aí. Eu falo o que é que eu tô sentindo. Não tive enjoo, mas tive dois dias, quase três dias de dor de cabeça, assim, brava mesmo. O dia inteiro de dor de cabeça. Então é isso, gente. Legal tá aqui e espero que vocês gostem do que eu faço, né? Beijo, tchau.